Por favor, Yei, manda uma coisa boa pelo menos, faz um favor. Egito, ponta direita, não acredito. Fala rapaziada, Lux do FIFA 1 na área, chegando com mais um vídeo fera. E nesse vídeo vou estar abrindo muitos packs, olha lá, não vem nada, mas vamos estar abrindo aqui na esperança de vir alguma coisa. A Yei não está dando nenhuma moleza para a gente, mas vamos estar abrindo aqui pack, vamos estar upando o time. Vamos abrir mais aqui um pack 103, vamos lá. Telão, bora lá. Egito, é ele, ponta direita é o Salah, é o Salah, é o Salah, é o Salah, é o Salah rapaziada. Nunca critiquei eSports, nunca critiquei. Bora estar abrindo aqui mais uns packs e hoje a gente vai estar upando o nosso time. Já vou colocar esse Salah para vender porque não serve para a minha equipe. E eu vou estar pegando, nesse vídeo eu vou estar pegando o Ger 134 rapaziada. E parece que foi toda sorte ali no Salah mesmo, não vem mais nada rapaziada. Não vem mais nada. Vou estar aqui acelerando o vídeo um pouquinho rapaziada, para não ficar muito demorado. Mas já deixa o seu likezão aí no vídeo já. Quem não segue o canal aí, fortalece aí, aperta aí para seguir o canal, para estar uma fortalecida. Beleza? E vou estar mostrando aqui os jogadores que eu vendi, as trocas que eu fiz, as trocas, né? O bug das trocas está funcionando rapaziada. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como é que faz o bug das trocas, beleza? Muito telão, muito telão mesmo aqui. Joguei as 15 partidas, ganhei. Abriu os packs, teve muito telão. E aí vamos resgatar o nosso jogador 109. A gente sabe que já está saindo só o militão, ó. A EA não está dando moleza, mas vamos lá rapaziada. Certeza que vai vir o militão, mas eu vou estar upando o meu time também. No final do vídeo você vai ver como ficou a máquina, beleza? E aqui, como vocês podem estar vendo, os 98 eu resgatei logo direto de 10 em 10. Que não tem o que vir, só vem os 98 mesmo. Mas aqui no 100, Marquinhos, Brasil. Militão, né? Brasil. Entendeu? E veio muito telão mesmo. Praticamente todas as trocas, um telão. Entendeu? Então o bug das trocas está funcionando rapaziada. Quem tem um time aí um pouquinho mais iniciante aí, ou médio, faz o bug aí. Não custa nada tentar. Para estar fortalecendo seus times. Olha lá. Cada, ó. Todo o pack que eu abri veio telão. Praticamente todo o pack. Entendeu? Só você deixar o time cuja é mais baixo. E na hora de fazer as trocas, você usa esse gel mais baixo. Beleza? Ela está fazendo mais um aqui, ó. Mais um telão. É telão demais, rapaziada. É telão demais. Demorou? Só está fazendo aí, seguindo. E eu vou estar dando um corte aqui no vídeo. Porque acabou a quantidade de trocas, né? Ó, mais um telão. Então eu vou estar dando um corte. Vou estar fazendo a parte 2 desse vídeo. Eu já vou estar incluindo aqui, beleza? E voltamos aqui, rapaziada, para a parte 2. É o seguinte. Bora lá. Está buscando o nosso militão. Falta só uma troca. Bora estar fazendo essa troca. Já liberou. É certeza que vai ser o militão. Nem vou ter esperança. Porque é o que está saindo. E aí está trolando geral. E é ele. E vamos lá. Só abrir aqui. Sem surpresa nenhuma. Vamos lá. E está aí, ó. Brasil. Zagueiro. Real Madrid. É o militão. Mas está ótimo, rapaziada. Tem gente que está reclamando demais. Claro que a gente espera o Van Dijk. Mas o militão vai servir muito para o meu time aqui. Entendeu? Vou estar upando o meu time para o 134. E eu precisava de um zagueiro 109. E veio de graça. Então, é isso aí. Vou estar vendendo o Messi, ó. Vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui. Porque senão vai ficar muito longo. Mas vou estar passando aqui. Vou vender o Messi também. Entendeu? Vou comprar aqui o... Vou comprar meu atacante aqui para 109. Para estar upando o time. Vou estar vendendo o Messi. Vou estar vendendo o CR7. Deixa eu só dar um corte aqui para... Dar a ordem de venda, né? Até vender. Aí vendendo eu já volto para o vídeo já de novo. Beleza? Bora lá para o mercado. Está vendido. Quatro ordens. Aí todo mundo vendido. Vou resgatar. 104 milhões. E bora que está vendo como é que ficou o time, rapaziada. Olha lá. É o Zébio da Massa. Pantera Negra está no time. Militão. Pegamos o G134. E é isso, rapaziada. No próximo vídeo eu vou estar trazendo um review desse time. Num X1, num DDA. Mas deixa o like aí. Segue o canal. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau.